Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, que recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós os pedimos humildemente que envieis as legiões celestes, para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus, santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Assim seja.